Fala rapaziada, beleza? Tudo bem? Hoje eu estou trazendo aqui a minha filha da creche Chegando aqui em casa me deparei com um inseto, um besouro, um bicho, sei lá Mas eu gostaria que você deixasse nos comentários aí qual é o nome desse bicho Porque até hoje eu não sei o nome desse bicho, tá? E até porque nunca pesquisei, mas eu gostaria que vocês deixassem nos comentários aí Eu vou mostrar pra vocês agora como que ele está bem camuflado e bem disfarçado de graveto Beleza? Então vamos ver Aqui galera, eu cheguei aqui no portão e olha só como ele parece um graveto, tá vendo? Mas é um bicho, o vento está balançando ele aqui, ele está tentando andar Olha só pra vocês verem, ele tem aqui a cabeça dele, né? Olha ele tentando subir, pra vocês não dizerem que eu estou puxando Mas olha ele andando, tá vendo? Aí ele fica aqui balançando como se fosse o vento balançando ele E ele está andando, tá vendo? Mas ele parece demais com o graveto Então deixa aí nos comentários, que bicho, qual o nome desse bicho aí na sua região E você conhece esse bicho? Qual o nome que você conhece esse bicho? Eu nem vou pesquisar, eu quero que vocês me dêem e me falem o nome desse bicho aí nos comentários, beleza? Olha, ele está subindo ali, ó A minha filha está aqui do lado, não vou filmar ela, mas ele está tentando subir aqui Eu vou dar uma força pra ele aqui, porque ele está tendo dificuldade Não sei nem se esse bicho ferrou, sei lá, olha como ele se disfarça, tá vendo? Aqui na minha mão, eu vou pôr ele no chão, ó Tá vendo? Vou pôr ele em cima da moto aqui pra vocês verem melhor Ele se disfarça de graveto Muito bem Porém ele tem, galera, um olho, ele tem dois olhos na verdade Vou colocar nessa parede aqui, ó Ele nem segura direito, galera Vou pôr ele aqui no chão mesmo Vou colocar ele aqui no chão pra vocês verem Olha isso Tá vendo? Aí ele se disfarça, depois ele levanta e tenta andar Eu vou mostrar pra vocês aqui, tentar mostrar os dois olhinhos dele pra vocês, beleza? Só um minutinho aqui É que está quente o sol aqui, galera Está meio ruim de... Pra mostrar, mas ele tem dois olhinhos ali, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Espera aí, filha É, ele esconde ali os olhinhos ali, ó Mas ele tem dois olhinhos, tá vendo, filha, ó É como se fosse uma madeira Disfarçado de madeira Ó, tá vendo? Mas é um bicho Então é isso, galera Até o próximo vídeo Assim que tiver mais curiosidades aí, eu mostro pra vocês Se inscrevam no canal, deixem um comentário Deixem um joinha, um like Beleza? Um abraço, valeu Tchau 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 Obrigado.